Quem é esse libisqueiro? Que eu não tô reconhecendo Parecendo um fly x to fly Yeah, 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 yeah Fiz a show sold out Enriqueci minha cota no paypal Essa gramada vai me girar dessa lama Essa bitch não quer amor, ela quer banana Hoje eu vou dinheiro, não é cama uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Pô, pega no meu rum Up and slow, só balão Perde a pose, só cê é fã Jogo lino, meu double cup, bebe nega Já me joguei na rua, eu me perdi mais cedo Entra na van, diz que é minha fã Joga pra cá, solta aqui Pede mais, cai meu dois Viu 20 caro no meu pescoço mesmo Eu tava perdido, mas disse eu me lembro Eu posso vir hoje, me dá esse veneno Slip, vou Bebe o drink azul Pouca se não sou mais um Eu vim da Bahia Um beijingado, que me deixou um soldado Enriqueci minha conta no Paypal Essa gramada vai me tirar dessa lama Essa bitch não quer amor, ela quer banana Hoje eu sou dinheiro, não é cama uau Eu te furo através da parede com a falda Não bate de frente que vibe é sal Pega no meu Pega no meu Up this mode, só balão Pede a pose, deixa a fã Jogo lino, meu double cup, bebe nega Me joguei na rua, eu me perdi mais cedo Entra na van Diz que é minha fã Joga pra ganha Ultimamente minha vida tá louca Eu gasto todo meu dinheiro em roupa Fuck the prensa, fuck the soul Rui V, tô estampado na porra Insisto, baby Minha firma te acaba Mas só mete um bala É nesse que mete Faço mais um pra essa, baby Desce um Black Lab Rolê de Mercedes Com 10 mil no dente Pou, pou, ah Sabe que tu é meu fã Se ela me perde, eu dou que ela é minha dão Fuck meu amor, ela quer me agarrar Diz o seu soldão Enriquecimento, eu tá no Paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa bitch não quer amor, ela quer banana Hoje eu sou dinheiro, não é cama uau Eu te furo através da parede com a falda Não bate de frente que vibe é sal Pega no meu hulis Up and smooth, só balão Pega pose, sou chefão Joga ali no meu double cup, bebe nele Dê-me de espina Não bate de frente que vibe é sal Ah, ah Ah, ah E cranafão Ah, ah Esca minha fã Ah, ah Joga paga, ah Joga paga, ah Joga paga, ah Joga paga, ah